Boa tarde galera Dá mais uma pescar e vê que vamos ao meu J3 Aí galera ó No rio vão tentar os bagre aí E os robalo aí Que sai de peixe aí pra vocês não tá vendo Pessoal não esqueça de Apertar o vermelhinho lá, apertar o sininho Se inscrever Deixar o joinha, comentário, é muito importante pro canal aí pessoal É isso aí galera ó Quem não for inscrito Vai lá e se inscreva lá Dá uma força aí pro canal ok? Fica com nós aí Galera, tem um peixe bom aí galera ó Ó a varinha Mas que não escape aí gente Bom mesmo o peixe Vamos ver o que que é aí galera Olha aí galera ó Olha o troféu do pescador aí ó Olha o tamanhão do robalo aí galera ó Enorme 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 na varinha Telescópica fininha ainda ó galera Olha só onde pegou o anzolzinho Bem lá Na boquinha Tem a boca muito frágil Ainda bem que não escapou Olha só galera Que belo robalo galera Olha só Tá manhando a boca do bicho Como eu disse gente Esse aqui Esse do nosso rio aqui não tem a lista preta A lista é amarela ó Ó É uma lista amarela Olha só Belo robalo galera Muito bonito Muito bonito mesmo Isso aí gente ó Fica com o peixe pra vocês aí Fica com nós aí Isso aí mais vocês vão tá vendo Fica com o peixe Fica com o peixe Vamos ver o que que saiu galera Olha galera, saiu um pequenininho agora mas há pouquinho tempo Essa mesma vara aqui, fisguei um grande que arrebentou a linha Ó, são bem pequenininhos agora, isso aqui vai voltar para a água Mais uns dois minutinhos atrás fisguei um aqui que a linha da vara, eu peço com a linha 25 Não deu conta, estourou a linha, tive que fazer de novo, botei lá, peguei um pequenininho Mas eu sei que eles estão por aqui agora Daí eu tenho que aumentar um pouquinho mais a potência da linha, do anzol Vamos ver se consegue sair o grande agora Acabou nessa vara aqui pessoal Nessa vara aí Olha só como eles puxam a ponta da outra vara ali Pessoal, belisco, belisco, belisco e não afirma a fisgada O interessante é que eu tenho um molinete aqui Olha só Com o anzol maior, linha grossa e eles não vão naquela vara, eles querem a linha fina Mas daqui um pouco eu desacho né pessoal, aquela lá Também tá bem escada lá Perdi a puxada pessoal Olha o que que saiu, na varinha pequena pessoal Olha o roubarinho pequeno pessoal, mão pequenininha Olha só Olha o bebezinho aí, vai voltar pra água também Olha o que saiu aí galera, na varinha pequena de novo Olha, saiu um diferente agora galera, olha Saiu um chorão agora Olha, escuta ele Vai viver mais um pouco, vai crescer mais Quando crescer mais pode voltar no meu anzol Peixe bom galera, peixe bom, peixe bom Peixe bom galera Briga bicho velho Aí galera Deixa eu mostrar mais um grandão pra vocês aí Olha só Que belo peixão galera Que briga boa pessoal Brigona, brigona, briguento, briguento, briguento Pessoal galera Vamos ver se vai ser mais algum aí galera Pra vocês aí, um grandinho Isso aí galera Eu no fim da primeira pescaria do ano aí Se gostaram, esmaga o dedão lá no like lá pessoal Esmaga o dedão no joinha lá Compartilhe, comente o vídeo E o que não for inscrito pessoal Se inscreva aí no canal VomeuJ3 aí Pra ajudar o canal cada vez mais a crescer aí pessoal Beleza? Fique com Deus Até a próxima pessoal Até a próxima pessoal Tchau